Oi meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe mais um vídeo relacionado àquele do Mercadão do Real. Eu fui lá novamente e achei mais algumas coisas e comprei e vim mostrar para vocês. Esse vídeo de hoje vai ser só sobre parte de alimentação, que eu comprei coisa mais assim, de alimento. Eu achei lá coisas muito legais, assim, que para quem tem restaurante ou até mesmo para quem quer deixar em casa, assim, quando vem visita alguma coisa, ou até para consumo próprio, não tem problema. Temperos, temperos não, na verdade é molho. Então eu vim mostrar para vocês, assim, se acaso você estiver na cidade de vocês e tiver interesse de ir lá ver. Tinha mais lá, vários outros sabores, outros molhos, acrescentando mais outros temperos dentro, mas eu só peguei esses mesmos, que é o básico que eu mais gosto, sabe? Nada assim muito... Tinha creme de alho, mas eu não gosto, então eu peguei só esses mesmos. Então eu vim mostrar para vocês. Foi tudo um real e eu acho que super compensa, porque no mercado custa dois e pouco, dependendo do molho que for, custa três, três e pouco, dependendo, né? Esse daqui é do pequeno, agora do grande eu já não sei a média de preço, porque assim, eu costumo não comprar desses. Eu comprei mesmo para testar lá, para experimentar, porque era um real. Então, não sei como que é, né? Eu não comi ainda, mas eu vim mostrar. O primeiro que eu peguei é... está escrito Saladão, a marca deles todos, chama Saladão. O primeiro que eu peguei, ele tem... eles contém 145 ml e chama molho inglês. Minha mãe costuma usar bastante esse aqui, ó, para colocar na carne, quando ela está fazendo carne de panela ou então outro tipo de carne. Fica muito gostoso, ó. O segundo que eu peguei, esse daqui não é da marca Saladão, é Lecker, é creme de pimenta vermelha com ervas, 145 ml também, ó, esse aqui, ó. O terceiro é molho para salada, mas ele é italiano. Está escrito 0% de gordura trans. Molho tipo vinagrece com queijo especializa. Não sei, eu não comi ainda, não sei dizer se é bom. Esse aqui. O terceiro é conhecido, todo mundo come, lógico. É o shoyu, só que assim, como eu falei, eu nunca comi, então eu não sei se esse aqui é bom. Tipo assim, eu não é ótimo, maravilhoso. Estou dizendo assim, que eu comprei para experimentar, por isso eu estou mostrando para vocês, que se vocês tiverem interesse, vocês vão estar lá na loja lá da cidade de vocês e comprando para experimentar também. Só que esse aqui é o shoyu, né? Vamos ver o sabor dele, ó. O quinto é molho tipo barbecue, ideal para churrasco. Molho à base de tomate e açúcar mascavo. Eu já experimentei de outras marcas e é gostoso, realmente é verdade, é muito gostoso. Só que desse aqui eu não sei não, ó. Esse aqui, ó. O sexto é molho para salada limão, molho de limão e especiarias. Olha, ele é verdinho assim, eu gostei até da cor dele. Um verde florescente. E o sétimo é esse de pimenta, tradicional, molho de pimenta mesmo. É tradicional. Saladão, a marca. Esse aqui, ó. O comum que tem no mercado, não sei se esse aqui é ardido, mas não sei, né? Tá com cara de que não é ardido, não. Bom, aqui são todos eles. São bonitinhos. Se você tiver uma prateleirinha assim na sua cozinha da sua casa, você pode colocar todos eles assim para decoração. Achei super bonitinho, sabe? Tem vários outros molhos lá, mas eu não comprei aqueles lá porque eu não gosto. Acho que deve ter uns 11 tipos de molho, deve ter uns 11 tipos de molho, mas eu gosto mais desses, então peguei esses. Minha cara foi mais com esses. Bom, então era isso que eu queria mostrar para vocês a parte do Mercadão do Real, a parte de alimentos, né? Que são esses molhos. Tem outras coisas também, mas que eu vou mostrar em outros vídeos. Bom, quem tiver interesse, vai lá no Mercadão mais próximo da sua casa, no centro da sua cidade. Compre, experimente, porque vale a pena. Um Real, né? Não custa nada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me sigam nas redes sociais. Curta esse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, que eu sei que você não se inscreveu ainda. E eu queria saber por que você não se inscreveu, porque você está perdendo o vídeo. Então é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ó, gasguei de novo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus e super beijo para vocês. Fiquem com Deus e super beijo para vocês.